Galera, nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês algumas coisinhas bem interessantes do GTA 6 e um easter eggzinho que a Rockstar colocou aí na logomarca dela em comemoração aos 25 anos de empresa. Ela colocou aí nessa logomarca vários easter eggs do Bully, do Red Dead Redemption, colocou também coisas de jogos antigos dela, mas ali no canto direito inferior vemos que tem um carro. Esse carro seria o Banshee, tá? Esse modelo aí de carro seria o Banshee, só que ele tá com um modelo diferente, um modelo que não apareceu em nenhum outro jogo da franquia GTA. E é justamente esse carro que as pessoas estão falando que seria o novo Banshee, possivelmente o Banshee do GTA 6. A Rockstar já fez coisas semelhantes antes, como por exemplo incluir um helicóptero da polícia de Miami-Dade em sua arte natalina de 2022. E aí eu fico a pergunta pra vocês, por que a Rockstar colocaria um veículo de Miami, um helicóptero de Miami, numa arte natalina em 2022? Naquela época, ela já tava fazendo easter eggs do GTA 6. Lembrando que em 2022 teve vazamento de GTA 6, né? Então ela já colocou um easter eggzinho lá também pra que a comunidade visse, só que poucas pessoas ligaram isso ao GTA 6. Depois foi que as pessoas foram descobrindo e viram que seria em Miami o jogo, e aí ligaram os pontos, né? Então esse helicóptero seria um modelo de helicóptero que estaria no GTA 6 pelo jogo se passar em Miami. E agora ela fez de novo, ela colocou o Banshee aí nessa arte, indicando, fazendo esse easter egg, na verdade, que seria o Banshee do GTA 6, o novo modelo. Claro que a gente só vai ver esse modelo desse carro quando o jogo sair, mas já fica como easter eggzinho na logomarca dela, nessa comemoração de 25 anos, né, cara? Algumas outras pessoas também estão falando desse outro carro do lado esquerdo, que seria aí um bug, que também seria o modelo do GTA 6, né? Já que esse carro, no GTA 5, tem quatro luzes, e aí na arte tem somente três, né? E aí poderia ser justamente o modelo de carro do GTA 6, que seria utilizado naquelas áreas ali que fica cheio de lama, né? Naquele trecho do trailer. Então, bem bacana também esses easter eggzinhos, dois modelos novos de veículos que a gente já conhece, que estariam no GTA 6 também. Outra coisa muito interessante é que um usuário no Reddit fez aí a arte daquela... daquele mapinha que aparece no carro, todo borrado. O cara criou uma artezinha aí sem estar borrada, né? Imaginando como é que seria, baseado no que a gente viu e que foi falado. E o mais interessante dessa arte é que, além de ficar bem plausível que a gente vê, né? A gente consegue ver não só ali na parte de baixo, que seria as keys, né? Na arte borrada, a gente vê também que seria dessa forma, mas também tem um mapinha ali do lado direito inferior, que seria justamente o mapa que a comunidade tá tentando descobrir onde que vai ficar. Na verdade, o trecho do mapa, né? São ilhas que ficariam ali no canto direito inferior que fariam o Triângulo das Bermudas. Já trouxe vários vídeos falando pra vocês que a comunidade não sabe exatamente onde que vai ficar. Só temos indícios aí porque temos veículos com o nome de Triângulo das Bermudas. Então fica aí só como curiosidade pra vocês também dessa arte bem bacana que o cara fez no Reddit imaginando como é esse adesivozinho que tá colado no carro no finalzinho do trailer do GTA VI. Uma outra coisa muito bacana que eu quero comentar com vocês é que o Hugo, lá no Instagram, mandou pra mim alguns textos com detalhes que poderia ter no GTA VI. Já trouxe pra vocês um vídeo falando sobre isso. E ele deu aqui outra coisa bem bacana também falando sobre que o jogo poderia ter picadas de inseto, o Jason e a Lúcia ficarem queimados pelo sol, também terem cicatrizes permanentes e também outros detalhes, como por exemplo, você ter ali a possibilidade de fazer a barba no espelho, como já tem no Red Dead Redemption 2, usar banheiro, tomar banho, comer e também ter um animal de estimação. Coisas que sabemos disso que o Hugo Rafael falou pra mim. Sabemos que vamos ter esse animal de estimação, né? O próprio cara lá no começo do trailer tem um Chihuahua, e no GTA V também já tem o Shopping, né? Nesse caso aqui, o GTA VI, você teria sim o seu pet na sua casa, podendo levar ele pra andar, enfim. Porém, o rumor dessa vez é que você teria o pet e poderia escolher qual pet que você quer. Um selvagem ou os pets, que são pets mais calminhos, iremos assim, né? Tem um cachorro, tem um gato, mas também você poderia ter outros animais de estimação. Um deles seria o cavalo, já que o cavalo também já está confirmado que vai ter no GTA VI por conta dos vazamentos. Existe uma lista aí de animais, não só do trailer, mas também dos vazamentos, que mostra pra gente os animais que vão ter no jogo. Essa lista, claro, vem do vazamento de 2022, e não só se confirmou por conta do trailer, porque muitos animais que estavam lá apareceram no trailer de fato, mas também porque temos descrição do Jason e da Lúcia, que foram confirmados também no trailer. E lá tem descrito cavalo, né? Tem falando aí sobre cavalo. Na verdade, tem uma lista com várias pastas, e existe uma pasta chamada de cavalos. Então, teríamos cavalos dentro do jogo. A única coisa que não sabemos é se os cavalos dentro do game vão ser como o Red Dead Redemption 2, que você poderia cuidar deles, dar comida, deixá-los em algum lugar. Eu acredito que vai ser sim dessa forma. Você vai ter ali na área do interior de Leonidas, em Vice City, comprar seu cavalo ou roubar de alguém, deixar ele lá e ficar cuidando dele, né? Você teria sua casa ali, compraria casa. Como acontece no GTA San Andreas, você pode comprar várias casas em vários lugares. Eu sei que tem no GTA V também, mas a gente nem faz tanto isso. No GTA San Andreas a gente fazia mais, né? Então, desse jeito aqui, como vai ser no GTA VI, você faria muito mais, porque além de você ter a possibilidade de ter o seu pet, no caso, um cavalo ali no interior, ou carros luxuosos na cidade, você também poderia personalizar a sua casa. Quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre a questão de termos essas personalizações, mas já fica aí também a informação pra vocês, caso vocês não tenham visto os vídeos que eu trouxe no ano passado, né? Que temos sim cavalos confirmados. Ainda vou estar trazendo um outro vídeo, nos próximos dias, falando sobre os animais que temos no jogo, porque foram confirmados mais alguns com alguns vazamentos que saíram ano passado, e também indícios de outros animais no game, então fiquem atentos aqui no canal. E também vou estar falando sobre os personagens que vamos ter no jogo, porque temos novidades deles também. Galera, pra finalizar o vídeo, vamos partir pra algumas notícias aqui agora. A primeira é que o Hellblade, sendo a saga, o Hellblade 2, terá apenas a opção de 30 FPS no Xbox Series S e o X. Isso aí foi uma grande polêmica na internet, pra mim, como eu já falei, não tem um problema com isso. Se o jogo se comprometer a ser bom, pra mim, não tem um problema. Eu realmente não ligo pra isso. Eu só me incomodo quando o jogo é multiplayer, porque aí eu preciso sim jogar um jogo a 60 FPS. Apesar de o Helldivers 2, por exemplo, no PlayStation 5, eu tô jogando a 30. Eu prefiro ter qualidade gráfica do que FPS. Terei ideia como que eu não ligo pra FPS. Eu tô jogando a 30 quadros um jogo multiplayer. Tudo bem que não é PVP, mas ainda assim precisaria dos 60 quadros, mas eu não me incomodei a jogar a 30. Mas tá aí. Fica a informação pra você. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Outra coisa é que, aparentemente, a Sony teria aí sim um evento novo chegando em maio, ok? A Sony poderia revelar um ou talvez dois de seus próprios jogos para 2025 ou 2026 também. Então teríamos aí talvez o Silent Hill 2 Remake, com a data do lançamento. Além disso, também o jogo do Wolverine finalmente aparecendo com a gameplay. Uma gameplay finalizada, não daquelas vazadas, obviamente. Mas uma gameplay mostrando também a data do lançamento do game. Isso é uma coisa mega interessante que pode estar acontecendo nesse próximo evento da Sony. Sempre que surge alguma coisa assim da Sony, é real. E dessa vez quem falou de novo foi o Insider Jeff Grubb, que já acertou várias vezes dos eventos da Sony anteriormente. Ele falou do último evento da Sony quando queria ser e acertou. Então agora devemos ter sim um novo evento da Sony no próximo mês. Então vamos ficar atentos porque devemos ter sim novidades grandes aí sobre os próximos jogos exclusivos da Sony e também algumas novidades dos jogos da Sony para o PC. Eles devem revelar os próximos games que vão estar chegando também para o PC nos próximos meses. Para finalizar o vídeo, trazendo para você a informação de que Sea of Thieves no PlayStation 5 vai rodar 4K a 60fps e vai ter suporte para crossplay. É um jogaço. Recomendo muito que vocês joguem. Já joguei vários anos aí com amigos meus aqui no PC e com certeza vou estar pegando no PlayStation 5, cara, porque é um jogo muito bom e quero muito poder estar jogando agora com crossplay, né? Você estar jogando aí com a galera do PC, do Xbox, todo mundo junto, vai ser incrível porque vai ter muito mais pessoas lá jogando, vai ter muito mais navios para você combater e não é como os Quan Bones, né? Que você tem só o navio numa câmera de cima. Não, você realmente fica no navio ali. É incrível. É um jogo maravilhoso. Recomendo muito que vocês comprem e joguem porque é realmente um jogo muito bem feito. O jogo, além de ter suporte a 4K a 60, você também vai ter suporte a 1080p a 120. Também vai ter suporte a crossplay, como eu disse. A progressão vai ser compartilhada. Vai ter suporte completo para DualSense e áudio 3D. Todas as conquistas que você obteve no Xbox e PC via Steam serão transferidas para PS5 como troféus, o que é maravilhoso porque eu joguei na Steam e também joguei na plataforma Xbox, no PC, né? Na loja da Microsoft. Tudo que eu consegui lá vai ser transferido PS5 também, cara. E todo o progresso feito no beta teste fechado do jogo será transferido também para a versão de lançamento. Inclusive, ele tá com preço até bacana. 214, não é 299 pelo menos. Não é um preço cheio. Vale muito a pena. Comenta aqui embaixo se você vai estar jogando Sea of Thieves ou não e eu vou ficando por aqui. Se você não conferir o vídeo que saiu hoje pela parte da manhã tá aparecendo na tela pra você. Um abraço, galera. Fiquem com Deus e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.